Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Depois da decisão que os apóstolos tomaram no concílio de Jerusalém, eles decidiram enviar uma carta a todas as comunidades cristãs a fim de que judeus e gentios compreendessem que a circuncisão não era um passaporte para o céu. Toda pessoa seria salva unicamente pela fé em Cristo. E já que a circuncisão foi um recurso pedagógico utilizado para ensinar a salvação, este recurso não seria mais necessário porque Cristo veio, ensinou de forma mais direta ainda sobre o plano de salvação, então aquele recurso não era mais obrigatório. Os apóstolos escreveram uma carta e enviaram para as comunidades cristãs para que elas conhecessem a decisão tomada no concílio. Esta carta foi escrita aproximadamente em 49 d.C., data aproximada do concílio. E essa carta se tornou, amigo ouvinte, uma grande fonte de orientação e de conforto a todos os cristãos. Quando Paulo, Barnabé, Judas, Barçabás e Silas foram até Antioquia, esta carta foi lida. E qual foi o resultado desta carta? Que tipo de impacto ela causou entre os cristãos, entre os judeus, entre os gentios conversos? Vamos ler Atos 15, 30 a 33. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali, por algum tempo os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. O resultado desta carta foi o melhor possível. Quando a carta foi lida, o coração deles transbordou de alegria. Eles receberam uma mensagem de conforto e encorajadora, dizendo o seguinte, vocês não precisam ser circuncidados para serem salvos. Isto causou um impacto muito positivo na igreja. E isso nos ensina uma coisa de muito importante, amigo ouvinte. Toda igreja, esse trecho nos ensina algo. Ensina algo para os membros da igreja e ensina algo para aqueles que são membros e líderes. Aos membros da igreja, Atos 15 ensina que não devemos tomar decisões isoladas do corpo doutrinário. Não podemos ser egoístas. Não devemos pensar que tudo aquilo no qual nós acreditamos está correto e que tudo aquilo que os outros acreditam está errado. Atos 15 nos ensina a sermos humildes. A compartilharmos, sim, a nossa forma de pensar. Mas também a ponderarmos na forma de pensar dos irmãos. Em Atos 15 nós percebemos uma igreja preocupada com a unidade. E para que a unidade seja preservada e o evangelismo não seja prejudicado, os membros da igreja contaram com o apoio da liderança para tomarem decisões importantes. Quando uma igreja quer agir independente da sua liderança, problemas surgem. A desunião aumenta e com isso Satanás consegue aumentar o tempo de vida dele nessa terra. E a razão é simples. Se a igreja está desunida, ela não está trabalhando em conjunto com o Espírito Santo para evangelizar o mundo. E quanto mais tempo demorarmos para evangelizar o mundo, mais tempo de vida Satanás tem para fazer as suas maldades. Agora, este episódio também nos ensina uma outra coisa. Quando os líderes enviaram orientações para a igreja, não enviaram simplesmente imposição. Existem alguns líderes em igrejas cristãs que pensam, que acham que eles têm que pensarem pelas pessoas. Que as pessoas não têm livre arbítrio para pensarem e refletirem. E querem obrigar os membros a aceitarem certas coisas sem darem maiores explicações para aquela aceitação. Isso também é errado. Os apóstolos preservaram a unidade da igreja. E também, quando abordaram esta questão, na carta, não o fizeram por meio de imposição. O fizeram por meio do amor. Demonstraram, sim, a sua autoridade na liderança. Mas, acima disso, deram a orientação em forma de conforto, de encorajamento. Então, muitas vezes, uma decisão da liderança não é acatada como deveria, não porque a decisão foi errada, mas pela forma como a decisão foi apresentada. Então, cuide, na sua igreja, deste aspecto. Saiba utilizar as palavras corretas, a maneira correta, para que a decisão que, com certeza, foi orientada pelo Espírito Santo seja aceito. Amigo ouvinte, nós podemos, como seres humanos, apresentar uma mentira como se fosse verdade? E uma verdade como se fosse mentira. Por quê? Pela forma como nós a abordamos. Portanto, o Atos capítulo 15 nos ensina várias coisas. Primeiro, que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Segundo, que não devemos tomar decisões isoladas da liderança da igreja. E terceiro, que a liderança da igreja, ao apresentar as decisões, o apresente com uma abordagem amorosa, encorajadora, e não de uma forma impositiva. Atos capítulo 15 nos ensina como permanecermos unidos em amor para evangelizarmos o mundo com mais rapidez para que Satanás tenha menos tempo de vida e Jesus volte logo. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular, por meio do WhatsApp. Acesse adv.st barra Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st barra Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros